Música Fala ai galera, beleza? Aqui fala Rodrigues Game E vamos ver o novo trailer aqui do Sonic Frontier Estou ansioso por esse game, porque eu amo a franquia O que? Nossa, que música sensacional Música Refeitas para o Sonic Frontier com o rock A cara do Sonic Frontier É isso ai, vamos escutar um pouco galera, estou muito feliz Música Nossa, que da hora mano, louco mano Ah, nossa mano, muito top mano Caramba mano, é fan do Sonic velho É isso ai galera, a galera que é fan do Sonic como eu mano Caramba, que louco mano Música 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 TITONES!